A maioria das pessoas acham que Roblox é apenas uma plataforma de jogos bobinhos feitos para animar crianças Mas existem alguns jogos com uma vibe bem pesada e assustadora que podem traumatizar até pessoas com mais idade E esse é o caso desse jogo que eu encontrei aqui no Roblox, onde ele tem vários jogos em si Histórias curtas e assustadoras, eu sou um cara cagando, eu já perdi na fralda assistindo Chuck Eu não assisto filme de terror até hoje que eu tenho medo de do nada aparecer um lobisombe debaixo da minha cama e me puxar Mas a gente vai jogar esse jogo aqui e olha a descrição disso aqui, mano, isso aqui já é pra cagar Na descrição tá falando, isso serão algumas histórias curtas e assustadoras que vão te assustar da cabeça aos pés Fique atento, se alguém disser que Roblox não é assustador, apenas mostre a ele este jogo Caraca, rapaziada, vocês estão comigo? A maioria da rapaziada de casa, Rafael, eu tô indo embora, eu não vou assistir isso não Depois eu vou mostrar pra minha mãe, vou falar que eu tô com medo, que foi o magrelão da internet que me mostrou Calma rapaziada, eu vou tá aqui, vai ficar engraçado porque vocês vão ver eu me cagando Então não vai ser tão traumatizante, mas se você for muito novinho, eu recomendo que talvez você pule esse vídeo Vai me ajudar a farmar de senso em outro vídeo aí, vai assistir outra coisa, bombapete Mas esse aqui é só pra quem tem canela firme Bom, a gente já entrou aqui no jogo e tem um moleque tocando um teclado aqui já pra dar uma vibe assustadora Tem aqui um gato lambendo a... Ô irmão, você tá achando que você é o Beethoven aqui pra ficar tocando essa trilha de terror pra me cagar? E dentro desse lugar aqui tem vários jogos onde a gente pode explorar diferentes histórias Eu vou começar por esse jogo que se chama Limpador de Noite Vamos ler essa história Meu Deus do céu Isso aí vai ficar me olhando? Sai! Vai pra lá! Vai pra lá! Não era pra assustar isso da hora, vai pra lá! Com essa cara de Valdemort Meu Deus, cara, olha que coisa fia, mano Eu não quero jogar isso aqui não Eu não quero jogar não Meu Deus, eu tenho que limpar os corredores aqui E tá chovendo, mano Esse barulho de chuva enche um pouco o saco Já tá ali com a cabeça do cabeluga Meu Deus A cabeça dele é mole, mano Tá balançando parecendo a Saracura A porta para o quarto está presa Mano, e esse fantasma ele é cachaceiro, né, mano Tem uns litros de camelim aqui Cara, eu tô morrendo de medo Que ele tá nessa porta aqui, eu acho Ô meu bom Você me dá licença que eu só vim fazer a faxina Eu não quero treta com ninguém Ai, começa esses barulhos, véi Mano, e agora, cara? Eu tenho um esfregão Pera aí, eu tenho um cabo de vassoura Eu não tenho medo de usar, irmão Eu tenho um cabo de vassoura Eu não tenho medo de usar Vamos passar o esfregão aqui Deixa eu ver o que tem nessa porta Meu irmão, o homem... O homem soltou um barro pesado aqui na privada Dá licença Ai, meu Deus Tenho certeza que esse cara vai estar aqui, véi Ô, o bicho acabou de soltar um barro aqui no vaso Tá um cheiro, meu irmão Mão fedor de fudu Dá licença aí, ô fantasma Deixa eu arrumar a tua bagunça Ó, nem papel sabe jogar na lixeira, né, ô miserável Mano, o que eu tô fazendo da minha vida Que eu tô limpando fezes de fantasmas Ai, cara, eu tô com medo desse bicho cagão, véi Tá bom Eu tenho que limpar a entrada, o banheiro, a sala de estar A cozinha, o corredor, o escritório, o quarto, o banheiro Mano, eu tenho que limpar a casa inteira Quanto que eu vou ganhar pra fazer isso aqui? O cara me caga... Escuta alguma coisa batendo, mano O pior é que bate, parece que bate nas costas da gente, véi Ô, meu bom Ele já soltou um barro até no meio da sala, né, cara Mas que cara porco, véi O homem não sabe pra que serve um vaso sanitário Ai, tô escutando um negócio andando aqui, cara Para Para de me assustar, cara Pera aí Eu vou tentar limpar o máximo de coisas possíveis, cara Eu não sei se eu vou conseguir Mano, isso aqui dá muito medo, cara Bom, eu tenho uma chave Essa chave é daqui? Não, essa chave não é daqui Talvez seja daquelas portas lá da frente, né Ou pode ser desse quarto aqui que eu não explorei ainda Opa, era daqui, molecada Meu bom, você tá aí Bom, temos a chave do quarto Já podemos limpar o quarto aqui Era só o que me faltava, né Moleque, eu tô tomando susto com a ca... Ai, meu... Ele tá ali Calma Calma Eu só tô limpando a tua casa Eu não mexi no teu quarto Eu não mexi na revista Que tava lá Ô, meu bom Calma Ô Meu bom Calma Meu bom Você vai ficar aí me olhando? Eu tô trabalhando Eu quero trabalhar em paz Vai lá Vai fazer tuas coisas Eu gosto de trabalhar em paz Moleque, eu vou te dar uma vassourada Olha que eu vou te dar uma vassourada, cara Calmou, 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 calmou Ô, 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 ô Você me dá susto, mano Que eu já tô ganhando muito mal Pra fazer esse serviço teu aqui Ai, cara, ele entrou dentro da TV, mano Ah, eu tô com medo de jogar isso aqui Cara, eu sou muito cagão Pra jogar essas coisas Tá bom, vamos tentar Limpar outra parte aqui Vamos limpar essas bagunças Jogar tudo na lixeira aqui Apenas fazer o nosso trabalho Latinha Garrafa Cara, isso aqui dá muito medo Tô com a morrendo coração De jogar isso aqui, velho Deixa eu limpar aqui, né, cara Pô, tô fazendo mó limpeza aqui O cara não me ajuda Só fica me olhando de butuca Ali nos cantinhos Mano, já limpamos muita coisa da casa, hein Bateu, 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 bateu Não sei se vocês estão escutando Na mesma altura que eu Mas tá batendo forte aqui, velho O bicho tá batendo E tá batendo forte, mano Calma aí, meu bom Ah Tinha alguma coisa aqui, mano Ô, Roberto Parou de brincadeirinha Por favor, eu só tô trabalhando, cara O que que eu aceitei Trabalhar nessa casa, mano O jogo de terror é muito ruim Ai Eu vou morrer do coração aqui, cara 23 e 53 Que joguinho pra matar o cara do coração Ai, dentro do guarda-roupa Quer ver? Dentro do guarda-roupa Ai, meu Deus Que que é isso, cara? Tem coisa errada aqui, mano Tem coisa errada aqui, mano Complete o ritual Me liberte Sai fora Tá amarrada em nome de Jesus Cristo Tá, eu vou embora, mano Eu não vou completar nada, não Vamos pro próximo jogo aí Segundo jogo que a gente vai jogar É a casa de bonecas É uma coisa pior que a outra, velho Ai, meu Deus do céu Olha lá Ó a boneca Olha a cara do bicho, velho Sempre essa cara de Valdemort, cara Ainda bem que agora Eu não vou jogar tão sozinho, né, cara Porque sozinho dá medo, mano Eu tenho 25 anos de idade Eu tô cagando por isso aqui, velho Calma, que eu tenho uma kunai do Naruto E não tenho o meu que usar, tá, ô boneca? Ainda bem que eu tô com o Homem-Aranha aqui, mano O Homem-Aranha com o moletom do Rock Balboa Tá aqui E esse cara aqui é do... Eu achei que era aquele gigante do Attack on Titan Tá correndo de samba canção ali O Tarzan e o Homem-Aranha vai me proteger O Tarzan não é pra ficar trepado nas coisas, não, mano É pra nós caçar as coisas aqui, velho Homem-Aranha O Homem-Aranha também tá com os homens mais quadrados Com os bonecos do FIFA, né, mano? Eu não tô com medo, não Não tenho mais essas coisas, não Olha lá, tem boneca, gente Isso é jogo de Roblox Não dá medo Eu vou cagar no joguinho de Roblox, tá louco? Olha, tem quatro bonecas no chão Procure na casa e roube 30 mil Que isso, cara? Mas eu... Mas eu dou valor das coisas começar a atacar a gente, pô Vamos passar o rato nas coisas da casa aqui? Pegar as coisas de valor da casa? Ô, 30 mil, menor Menor, tem que procurar 30 mil Ô, Tarzan, se você pegar os 30 mil E enfiar na tua samba canção e sumir Que isso, que isso, que isso As bonecas tá balançando no chão aí, ó Tá tudo torto, menor O braço tá parecendo um helicóptero girando, menor Ô, ô, minha senhora Tá tudo bem? Quer um copo de água? A senhora quer um copo de água? Ô, minha senhora Eu acho que isso aqui é água, mano Deixa eu ler isso aqui Não vire as costas para eles Ai, ainda bem que você me avisou só agora, né, mano? Eu já tinha virado fazia tempo Moleque, agora tamo na banheira do Gugu E o bagulho vai ficar louco Ai, ai, ai Ai, tá escuro, tá escuro O que que tá acontecendo aqui, menor? Ai, a chave, a chave Alguém achou a chave? Tá piga, menor Ai, que susto Eu tomei um susto com o Tarzan pelado aqui, velho Calma, ô boneca Ô boneca, vamos conversar? Vamos conversar, dá pra parar de assustar a gente Se a gente só quer roubar a tua casa A gente só vai roubar a tua casa O que que é um assaltinho bom? É 30 mil continho Você é uma boneca, você nem precisa de dinheiro Vai fazer o que com dinheiro? Vou levar as mortadelas também Você não se importa, né, de eu levar o sanduíche Você não come, você é boneca? Cadê, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro Não vira as costas, não pode virar as costas Virar as costas já era, moleque Mano, eu não entendi qual que é a periculosidade dessas bonecas Elas só ficam paradas, mano Elas são inofensivas Olha, fica só caída no chão aí, ó Ô Faz alguma coisa? Levanta! Homem-aranha Homem-aranha Tá tudo bem aí, homem-aranha? Você tá meio duro Homem-aranha, tá tudo bem aí, cara? Ô, samba canção Você tá vendo que as bonecas já tão aí, ó Tão de espreita, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente já roubou 11.500 E eu não tô ajudando em nada, cara Eu não ajudei a roubar nada Pera aí, eu tenho que ver as gavetas Eu não sou ladrão, mano Eu não gosto de ficar roubando coisa nem que seja de boneca A boneca caiu fazendo um Sweet Dreams aqui na minha frente Parecendo o cara do Caso de Família Ô boneca, vai ficar olhando de canto aí, ó Acontece 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 Um sustinho, o outro acontece É coisa boba Vocês escutaram essa risada, Tarzan? Fala pra mim, Tarzan, pelado Fala que você escutou também, Tarzan Olha pra minha cara, Tarzan Fala que você escutou, Tarzan Tarzan Homem-aranha Homem-aranha tá aqui, mano Pera aí, eu preciso pegar dinheiro Aqui, ó, dinheiro, dinheiro Pela primeira vez eu tô ajudando meu time Aí, ó, tô roubando todo o dinheiro aqui, moleque Eu só tava de varda aqui, ó Só atrapalhando Nossa, agora que eu acho que eu roubei O bagulho vai ficar louco pro meu lado, hein Eita! Mano, essa aqui tá Essa aqui tá na posição que eu acho que ela tá vendendo foto Naquele site proibido lá, mano Apagou a luz, acabou a luz, acabou a luz Ai, meu Deus Que que é isso, boneca? Mano, a gente já roubou 22 mil, cara Só falta mais um pouco, véi Bora, pega até as cachaça aí Nossa, mano, tamo Tamo passando rato até nos litros de corote aqui, véi Abandonado, mano Nós não perdoem nada, rapaz As bonecas vão vir loucas atrás de nós, cara Tarzan do Celta Tamo passando... Calma, Casagrande Que é perigoso quando aparece essa boneca aí, Casagrande Isso aí que fica paradinha desse jeito É perigoso Tá parecendo a barreira da Croácia na falta de 2004 Olha, a outra tá lá Mano, mas essas bonecas não são de nada, mano Esse aqui é o que menos deu medo Olha, eu posso ficar na cara delas, posso escalar Vai nada, não é de nada Ô boneca Opa, mais dinheiro aqui Pega, 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 pega Pega o dinheiro, cara Não deixa o resto do dinheiro aqui não, mano Pega Pega e já sai vazado 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 Moleque, eu tô... Eu tô passando mal Olha que eu tô passando mal Fui falar que não dava medo Eu me caio e me despenho com um manequim na minha cabeça, véi Menor do céu O que que tá aqui? Perdoe-me, querido Agora percebo que cometi um grande erro Quem ler essa carta Eu ia confessar o que fiz Sai fora Sai fora Eu não quero, não precisa vir confessar comigo não Eu tô de boa Não quero conversa não Ai Que tá cheio delas, hein Cadê meus amigos, véi? Eu tô sozinho agora Cadê os caras, véi? Eu tô sozinho Eu tô sozinho agora, cara Mano, cadê vocês, véi? Cadê vocês que me abandonaram? Homem-Aranha Miranha Tarzan Cadê vocês? Eu tô sozinho Ai, quem é aquilo ali? Senhora Senhora funcionária do governo, senhora Essa aqui tá com roupa, véi Essa aqui tá com roupa, hein Ô, gente Esqueceram o risoto ali no fogo, gente Esqueceram o risoto no fogo, gente Quem deixou o risoto no fogo, gente Mano, eu vou vassourar até esse risoto aqui, véi Mas tá bom, rapaziada A gente já viu aí rapidinho A casa da boneca dá medo também, hein Vamos pro próximo Agora vamos dar uma olhada nesse aqui, ó Pesadelo ao lado Essa história é sobre uma casa com estranhas aparições Uma mulher andando de preto Meu Deus do céu, cara Ai, pesadelo ao lado Não tá do lado, não Deus me livre, cara Ai, olha a cara do bicho aí, mano Amarilu com um cachecol na cara, véi Imagina Você trombar de madrugada Uma mulherzão com um cachecol desse aí, mano Opa Começa como todo jogo de terror, né Genérico A gente tava na cama Essa cama tá bagunçada Será que a gente... Chega de descanso Precisa estudar Tá, vamos estudar Tá faltando um caderno aí pra gente estudar Bom, vamos ter que abrir a gaveta Tá aqui nosso estojo E a gente tá na casa da nossa avó Margarete Que anda com uma leg na cara Amarrada Até agora nada de assustador E essa música? Sabe que tem copyright? Essa música é meu Michael Jackson beat it Oh, vamos lá Eu não consigo estudar com esse barulho o tempo todo Mano, tem um barulho chato mesmo Eu deveria dar ao cara lá em cima um pedaço da minha mente Peraí, não entendi esse papo desse maluco aí Sabe que eu tenho que ir lá no meu vizinho pedir pra ele parar, mano? Tô tentando estudar O cara tá com essa música aí do Michael Jackson anos 80? Mano, eu vou lá no meu vizinho ver o que que tá acontecendo, cara Vou ter que ir lá, eu tentando estudar, fazer a prova do Enem aí, pô Opa Que isso? Tô no meio da rua Tem um barulho de bicicleta com o ar saindo Ah, é o cara aqui de cima que tá tocando essa música insuportável Tá um barulho meio esquisito Tá um barulho que parece que vai rolar susto a qualquer momento Ô mano, eu tenho que falar com esse cara aí pra ele abaixar essa música, velho Tá muito chato, mano É aqui, é aqui, é aqui, ó É aqui o epicentro da música Ei! Dá pra você abaixar essa jukebox aí que eu tô tentando estudar? Ah! O que você quer? Eu quero que você abaixe essa porcaria dessa música Você poderia diminuir o volume, ô rapaz? Você chama isso de alto? Eu chamo isso de muito alto, cara Você está perturbando a paz Ah, aposto que você é o único que está reclamando Você está muito tenso, cara Eu tô tenso, cara Você me deixa tenso Desliga essa porcaria Mas tá bom Se você tá falando que tá muito alto Eu vou pensar no seu caso Olha, eu vou perguntar pra eles agora Ele vai perguntar pros outros vizinhos que estão se incomodando também Ô, mas tá um barulho Mano, eu quero entrar aqui Cadê? Mano, ele não vai baixar essa porcaria, velho Nem vocês estão me escutando O maluco tá com o Jimi Hendrix tocando ali, velho Bom, deixa eu perguntar pro vizinho aqui Ver se ele tá incomodado Ô, irmão Você não tá ouvindo o barulho aqui desse Laza? Ah, eu tô perguntando pro cara aqui que está alto Você vai ficar me olhando pra essa cara Eu tô perguntando pro cara do lado Eu te dou-lhe uma Eu te dou-lhe uma se você vier Você está em casa? Mano, esse cara tá louco pra me dar uma gravata Tem alguém aí? Não tem ninguém aqui, velho Meu irmão, então eu vou entrar na tua casa e vou apagar E vou desligar a porcaria desse rádio Ah, provavelmente não tem ninguém ali na casa, não Parece que eles muitas vezes não estão em casa Não tá em casa como assim, meu bom? Aí eu perguntei pra ele Tem certeza de que não é apenas um quarto vazio? Não, não está vazio Às vezes eu ouço a porta abrindo e fechando Não parece ninguém por perto hoje Mano, tem alguma coisa chegando nas minhas costas aqui, meu bom É a dama da noite Ô, irmão A mulher tá saindo ali Senhora Ela estava em casa? Não sei, eu vou falar com ela Vou falar com essa mulher, mano Ô, senhora Peraí, 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 minha senhora Tá indo aonde? Senhora, você tá indo aonde, senhora? Senhora funcionária do governo, senhora? Senhora, tá indo aonde, senhora? Ô, senhora Marilu Hoje não tem bingo, não, Marilu Hoje não tem bingo valendo o liquidificador, não, Marilu Onde é que ela tá indo? A Marilu tá indo no bingo, velho Irmão do céu Onde é que ela tá indo? Cara, que medo dela me pegar pras costas aqui, velho Eita Aí, ó, outro vizinho incomodado, hein Ô, Pyong Lee Com licença, posso perguntar uma coisa? Eu sou de baixo A música alta desse apartamento também não te incomoda? Bem, um pouco Mas nós os quartos são separados Você deve perguntar ao seu vizinho Eu já perguntei, cara É toda mora O outro vizinho saiu ali, mano E não há mais ninguém? Eu tô louco pra comer um pastel de flango Para de mexer o saco Tá bom, irmão Tenho certeza de que mais mulheres estão morando lá Esse chinês já tá de olho aí Achando que é Gandai o outro quarto Todos eles que moram por ali Têm uma figura diferente Eles são bem esquisitos Mas eles se vestem completamente de preto Eles nunca falam nada pra ninguém Não dá nem um oi Não, eles são muito hostil Se isso é tudo, querido Então eu tenho trabalho a fazer Eu tenho um pastel de flango flitando ali dentro Tá bom, irmão Vai lá fazer o teu pastel de flango Mas esse cara vai abaixar O volume por bem ou por mal, hein É melhor voltar pro meu quarto Para tentar esturdar mais Minha gente vai deixar esse cara fazendo uma farra Irmão Abaixa essa porcaria Abaixa Tá jogando um Street Fighter ali, ó Nossa, que saco, velho Eu vou voltar pra casa, mano O que o chinês tá fazendo? Ah, ele tá fazendo Ele é trader Ele é trader Cadê? Ele tem cachorro também, mano Cadê o cachorro dele? O chinês, posso entrar na tua casa? Mano, já entrei na casa do vizinho aqui Nem bato na porta nem nada Deixa eu voltar pra minha casa Só tô com medo de dar de frente com a Marilu por aqui, mano Só falta a Marilu tá lá na minha casa, velho Mano, tô achando que ela vai tá lá, velho Agora lascou, mano Vou voltar pra casa A Marilu vai tá lá me esperando Pra me dar uma surra de chicote, velho Ah, não, mano Agora eu tô com medo de voltar na minha casa Tá aberto Eu não tinha deixado aberta a porta Eu não tinha deixado aberta a porta Quem era? Meus pertences e zoopos estão espalhados Deveria tá atrás Mano, tomei um susto A Marilu tava aqui, mano Ai, meu Deus Ai, eu tô com medo Ai, Jesus Rapaziada Então a gente deu uma introduzida em todos os jogos aí Cara, mano Eu tô com medo, cara Esse aqui, esse aqui dá uns efeitos sonoros Que tá me matando, velho Obrigado você que conseguiu chegar até aqui comigo Esses jogos que eu testei hoje São todos gratuitos do Roblox Quem quiser jogar tá lá Tamo junto Agora eu vou embora Antes que a Marilu Queira me dar uma surra de chicote